Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Vou cantar do Teu amor Só pra poder Te ver Jesus Revela o que é viver Não há vida sem o Senhor Jesus Reggae Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu creio em Jesus Cristo Seu amigo filho Morreu em meu lugar Mas vive em mim Sim, sim Ele vive em mim Ele vive Ele me salvou Oh, 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 oh Vou cantar do Teu amor Só pra poder Te ver Jesus Revela o que é viver Não há vida sem o Senhor Jesus Vou cantar do Teu amor Só pra poder Teu amor Jesus Revela o que é viver Revela o que é viver Uma trindade santa Eu creio sim Eu creio Santo Aquele Aquele que habita em mim 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 Eu creio sim Na Trindade Santa Na Trindade Santa Eu creio sim Na Trindade Santa Na Trindade Santa Eu creio sim Na Trindade Santa Eu creio sim Na Trindade Santa Eu creio sim Sim